Hey! Fala galera do Zico do canal! Beleza? Eu sou o Richard e você está do canal Anticulto E estaremos com a nossa série de metodos 2033 Redux Onde a gente vai comprar para o Macaco 87 Fizemos progresso e é isso mesmo Devia até comprar silenciador né Bom É mira noturna isso aqui Ah mano Fiz merda Nossa essa mira é horrível Esse é isso Galera essa mira aqui que eu comprei Horrível Eu vou tirar isso aqui quando eu chegar lá Ah mano Não Oh Eu devia ter que comprar silenciador velho Será como é que não é silenciada? Deixa eu tirar uma coisa Essa metodora aqui é boa Mas eu coloquei essa mira lixo nela Eu vou trocar com a K47 Na primeira oportunidade que eu tiver Vou tentar matar os caras na faca Olha o tanto de cara que tem aqui velho Não é para eu matar eles O que aconteceu? Jogo bugu velho É ver quem mata silenciosa a gente Ah Tinha um cara ali Morre mano O jogo bugou O jogo bugou Raiva Esse cara era blindado e eu não percebi Cura Cura Mano Até a doze alcança de longe e mata velho É a doze a única arma que tá prestando Tem um negócio aqui Missão Mano Para com isso velho Nossa senhora Eu nunca morri tanto numa série velho Mentira Eu já morri sim Mas velho Perfeito Essa arma aqui Essa arma com essa mira fica da hora Ó Fica show Se acertar Aí ó Show ó Ai Os caras tão se matando Matei 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 Nossa senhora Essa arma aqui fazendo rebento Galera essa arma é boa Gostei Ela e a doze são a única que presta velho Deixa eu Tô na munição Calma Ai Oxi Ah esse cara aquele que desvia Carrega 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 doze Calma Minha doze tá aqui pra isso velho Carrega Pronto Opa Cadê minha metralhadora mano Cadê a outra metralhadora Eu comprei metralhadora pra isso Não tem uma carregada Tch Ah mano É aquela da mira ruim Poxa Tiro de fogo essa bosta Ah Eu atirei o dinheiro Putz Mano Agora qual que é das duas miras aqui é? É a laser Ou é a outra? Para com essa merda mano O cara tá desviando dos meus tiros Toma 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 seu desgraçado A doze aí na sua cara aí ó Ah Ah Não dá onde tá vendo os tiros ali ó Eu tô em fogo cruzado aqui inclusive Eu vou morrer morri morri já era Morri Mano como é que eu vou passar disso daqui? Galera tá tensa Eu vou tentar matar ninguém É que não dá pra voltar no mercado se eu trocava minha arma Vou tirar aquela K47 Eu juro pra vocês que eu escutei tiro Vou apagar as luzes Aqui ó show Esse cara não é pra matar ele Já aprendi Esse aqui é? Não dá Vou pegar minha doze que eu sei que vai dar merda mas Morre Abre aqui Abre aqui Punition Tá Agora vem a merda Eu preciso Aqui Explode, explode, explode Mata Matou né Matou né Por que que eu tô morrendo já? Eu me joguei na água Galera, vou falar uma coisa pra vocês Eu vou tentar só mais uma vez Mas tá tenso Não era tão carniciça assim Eu tenho certeza O jogo era bem mais da hora velho Por que que tá assim mano? Ou eu que não tô tendo capacidade pra Vamos aí Aqui ó Seus lixo Raiva mano Ah agora o grandão vai vir velho Olha que desgraça Morre mano, morre Olha minha doze fazer o trabalho aqui da petralladora Da petralladora Nem o grandão é para pra doze mano, ó Doze? Ah, o cara tava de doze, é por isso Que susto Carro de produto mano, quem é que quer produto essa hora do dia velho Depois eu volto aqui com mais calma Vou pegar a munição certinha Calma aí mano Eu preciso ficar no escuro Vai Não, 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 sai, 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 sai Não dá tempo, não dá tempo Corre Corre, corre Ah, agora ferrou A menos que a minha metralhadora faça o trabalho eu vou morrer Ah, já era, eu pulei certo? Que milagre mano, eu pulei certo Que milagre Eu não morri por causa disso Se eu ficasse ali embaixo velho Aí eu tô num lugar que não Eles não podem me atacar por trás aqui, ó Peguei uma metralhadora Não essa, a outra Preciso da outra Galera, essa mira aqui que eu coloquei é uma bosta Pensei que ia ser bom Mas só a doze velho Que eu não mexi, a doze eu não mexi em nada Eu não melhorei em nada Eu só coloquei uma mira laser nela só Tá sendo melhor do que as outras Que eu melhorei dano, melhorei tudo e... Tá uma bosta Nossa, tá zoando que isso aqui é bug de gráfico Não era pra mim cair aqui Morreu Eu acho que é bug de gráfico Não era pra mim ter caído aqui Se for eu vou ter que me matar Não, dá pra passar por aqui já Aqui ali é um cara? Não, não é Você quer apagar isso aqui, ó Calma, deixa eu apagar as luzes aqui em volta As luzes galera, eles acenderam, vocês viram né? Ajuda eles isso Então você sempre apaga as luzes quando eu der Perfeito Diminui o campo de visão deles Matei! Tá pega Tá, agora eu preciso saber Como é que eu vou passar pra lá Se isso aqui é bug de gráfico Eu não consigo passar pra lá Agora ferrou Vai, 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 passa Ah, não dá Bom Que raiva Bom, galera É... Foi isso aí, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like Siga o seu like Compartilha as redes sociais Segue a descrição que tem tudo que você precisa saber É isso aí, valeu, falou, até a próxima Tchau!